Composições em profusão Na primeira pessoa Afogada num turbilhão De pensamentos em vão Pós-modernidade Falta de capacidade De lidar com os meus problemas Ansiedade incontrolável Somatiza a ação Ampliando os cenários Do dia a dia Pós-modernidade Falta de capacidade De lidar com os meus problemas Pós-modernidade Por a falta de capacidade De lidar com os meus problemas De lidar De lidar com os meus problemas De lidar De lidar com os meus problemas Opa, que legal, Mari Que prazer te receber aqui Receber vocês Muito obrigada Bem, e na próxima segunda-feira No Teatro de Câmara, Tulio Piva A cantora Mari Martinez Faz show, então, dentro da programação de aniversário Da cidade de Porto Alegre Ele está aqui com a gente Para falar da sua música Do seu trabalho Do seu disco E você está aqui acompanhada Muito bem acompanhada Então, o nome da banda Lave meu nome Mari Martinez Mas é In The Soulmates E aqui, então, está o meu soulmate Pessoal Lucas Henk Que bacana Bem, e você Recentemente lançou um primeiro disco Que chama Mari Martinez É um disco que pode ser baixado Na íntegra Através da internet Como é que foi, então, esse processo Composições de vocês mesmos Então, a gente gravou Esse primeiro disco A gente chama de Singelas Observações Que é isso Até brinquei quando eu vim aqui Eu já vou vir aqui Fazer algumas singelas observações Porque são músicas próprias Em parceria minha e do Lucas Henk Eu faço as letras E o Lucas faz as músicas E são Composições muito pessoais Sobre cotidianos Sobre relacionamentos Sobre a vida de uma mulher Na sociedade moderna E muda alguma coisa Como é que está A tua visão sobre essa Vida de uma mulher Na sociedade moderna Então, eu acho que o disco Tem uma transição Assim, porque algumas músicas A gente escreveu Mais antigamente Então, tem muitas coisas Sobre amor Sobre decepções Relacionamentos E ele vai caminhando E ele vai caminhando para uma direção De uma mulher mais atarefada Cheia de coisas para fazer E tentando lidar com esse cotidiano Muito agitado Que a gente tem do trabalho Da poesia Da casa São um pouco dessas ambições E eu acho que o disco faz essa transição Lucas, musicalmente Então, vamos falar um pouquinho De como é que foi As suas influências As influências de vocês nesse disco Por onde é que transita Esse disco A gente A gente sempre tocou em casa Voz e violão A Mari sempre cantou E a gente sempre compôs E a gente sempre escutou muito Blues e soul music E rock and roll Mas a gente escuta muito em casa Essa parte da soul music Da Motal Da Stack Records Dessa música norte-americana Dos anos 50 e 60 Então, quando a gente começou A compor essas músicas A gente pensou em fazer um trabalho Nessa linha Que era o que a gente gostava Realmente, assim De escutar, enfim E curtia muito Pela emoção que transmita Então, a gente chamou também O Yuri Freimberger Que é o Foi baterista da Hardworking Band E ele fez a produção musical A gente chamou Naip de metal Então, foi bem bacana Tem até da Hardworking A participação no disco Da Andréa Cavalheiro Também, né? Isso Maravilhosos Os backings Da Andréa Cavalheiro O Joe Black O Yuri também Nos ajudou a montar Um timaço Foi todo gravado Na Marquise 51 Records Que é a nossa produtora Nosso selo também E também gravado Lá no estúdio Do Marcelo Frué Só amigos Assim Foi um projeto Muito especial Tem uma história legal Que a gente Antes de entrar Para gravar A gente está junto Nós dois Somos companheiros Há muito tempo E só que Enfim Morávamos junto Enfim Daí antes de entrar Para gravar Eu trabalhava E precisava De uma folga Para gravar o disco Então a gente Se casou No civil E gravou o disco Todo em lua de mel Então foi Que bacana Bom, vamos A próxima canção Então? Vamos lá A próxima canção É Presa E fala um pouco Disso Dessa dificuldade De lidar Com essa vida Agitado Num beco sem saída Eu me meti São muitos caminhos Para decidir Onde pisei Me perdi Eu mesma criei Uma armadilha Para me porar Presa Sela invisível Presa Uma barreira Intransponível Presa O terror Me ajuda Por favor Desse estrada Perigosa Eu tento sair Escolher o rumo Certo Eu vou me permitir A intuição Eu ouvi Rompe a armadilha Que criei Para me porar Presa Sela invisível Presa Uma barreira Intransponível Presa O terror Me ajuda Por favor Por favor Mário Mari, como é que vai ser a formação musical no show de segunda-feira lá no Teatro de Câmara? Então, a gente está muito feliz pelo convite de participar dessa grande comemoração dos 242 anos de Porto Alegre, essa extensa programação musical que tu falou antes, só gente legal. Então, a gente vai estar lá com eu, Lucas Rank, meu parceiro fiel nas guitarras, Beto Silva no baixo, Cati Porto na percussão, Silas Blen na bateria e Fernandes Pilar no piano, time completo aí. Só não tem os metais, porque é mais difícil ir à organização, mas vamos estar lá, todos os soulmates com formação completa. Vai ter também a banda Calibre e a Nalanda, uma mulher também, sempre fico super feliz de tocar com outras garotas, e a banda Calibre, amigos, grandes amigos, então vai ser uma noite de diversão. Lucas, como é que está a divulgação do CD aí, do disco, na estrada? Vocês também estão viajando? Está bem legal, assim, a gente teve uma boa aceitação do trabalho, assim, de rádio, de mídia especializada e de público, então, a gente também gravou um clipe que tu encontra no YouTube, que agora a gente conseguiu, vai conseguir vincular nas TVs a cabo e tudo, então, está rolando bem bacana, a gente está fazendo vários sons no interior e sempre tocando, né, caindo na estrada, assim. É que também o trabalho tem que estar circulando também, né, Mari? Mostrando, né? Com certeza, quem estiver vendo aí, a gente quer tocar na cidade de vocês, sei que o radar, desculpa, a Estação Cultura, passa aí a TVE com várias cidades do interior, então, nos convidem, a Marquise 51 nos ajuda muito nisso, nós e outras bandas a circular, a estar em várias cidades, é isso que a gente quer, cair na estrada. Que legal. Só fiquei com uma dúvida aqui sobre o teu sobrenome, é Martínez ou Martínez? Enfim, a família, né, Martínez, né, Mari Martínez, mas Martínez, eu sou uma pessoa flexível, a pessoa fala Martínez, daí vem desde o colégio aquela coisa, Mariana Martínez, é Martínez, quase como um presente na chamada, então, mas Martínez, pessoal. Isso aí, obrigado e desculpe, né? Imagina, capaz, é um prazer estar aqui, muito, muito obrigada. Bom, lembrando, então, que o show acontece na segunda-feira, lá no Teatro de Câmara Túlio Piva, o show da Mari Martínez. Obrigadão. Muito obrigada a todo mundo, por favor, ali no Túlio Piva, vamos curtir a música feita aqui e valorizar o som de Porto Alegre. Ah, e você pode também acessar a página do Facebook, né, que está lá para conhecer todo o trabalho do grupo, tá? Valeu, a gente se vê, então, na próxima segunda-feira, divirta-se, aproveite o final de semana. Tchau, por favor. Obrigada, pessoal, esse aí é Jogo Duplo. Esse Jogo Duplo Foi você quem me ensinou Não adianta reclamar Também faz parte do meu show Passar alguém pra trás Foi tão fácil de aprender Foi só imitar O que eu vi você fazer O egocentrismo No relacionamento Criou um abismo Criou um abismo e estragou O nosso momento Fica muito fácil Exigir fidelidade Depois de curtir a vida De cidade em cidade De cidade em cidade Eu não posso mais Te prometer sinceridade Vou fazer o que se acabou A felicidade O egocentrismo O egocentrismo No relacionamento Criou um abismo e estragou O nosso momento O nosso momento É que eu vi você O nosso momento É que eu vi você Obrigado.